Desporto ou Finanças? Ricardo, Desporto ou Finanças? Desporto. Ataque ou Defesa? Ataque. Futebol inglês ou italiano? Inglês. Melhor memória enquanto Sportingista? João Rocha. Maior loucura que já fez enquanto Sportingista? Tem-me num avião, voar milhares de quilómetros, por causa da conexão dos voos, sem dormir lá, assistir ao jogo, vir no outro voo logo a seguir e estar dois dias sem dormir. Estádio José Alvalade ou Pavilhão João Rocha? Estádio José Alvalade. Modalidade preferida? Golfe. Godinho Lopes ou Bruno de Carvalho? Eu quero ser o presidente de todos os Sportingistas, não posso fazer distinções entre Sportingistas. Melhor presidente da história do Sporting? João Rocha. Para terminar, o que significa o Sporting para si? Olha, é uma paixão que eu tenho desde que me lembro, não vou dizer desde que me nasci, e que me acompanhará até ao dia que morrer. Serei sempre Sporting. Música Música Legenda Adriana Zanotto